Nós, o movimento comunitário, eu que moro no Auro Rancho há 25 anos, fico muito feliz, né? E esses novos empreendimentos, essa parceria governo do estado, governo municipal, através do Marcos Trabe, do Senador Real das Aguas, né? É muito importante para as famílias de baixa renda, e ali está realmente necessitando de as bilhões de educacionais. Como serão quase 600 bilhões de educacionais na região do Auro Rancho, e outras na região de Campo Grande, então nós ficamos muito felizes com as estadunas se contratam de motivo. Como vai ser destinado a essas casas? Vai ser sorteio? Vai ser um cadastro? Geralmente, a parceria que existe de AAB e EMA, elas selecionam as pessoas que encaixam no perfil, né? Através do seu list, e ali a caixa, depois que faz a seleção, vai entregar as casas de transporte. E o senhor sugeriu o nome, né? Em homenagem à rua. Você pode falar um pouco? Sim, sim. É que a Dona Maria de Serra, né, era uma pessoa que nos deixou e fez um grande trabalho na região do Auro Rancho, não só para as lideranças que montaram, mas também como para os idosos. Então ela fez esse trabalho muito grande, ela nos deixou, já faz, nós temos três anos. Então nada mais justo que pedirmos para o governador, que um empreendimento desses ali, seja contemplado com o seu nome. Muito obrigado. Obrigado.